Bem-vindos a esta meditação especialmente projetada para ajudá-los em sua jornada de aprendizado do inglês e transformação das suas vidas. Permitam-se-me relaxar e abrir suas mentes para as infinitas possibilidades que o domínio do inglês pode oferecer. Vamos começar. Encontre-me um lugar tranquilo onde possamos se sentir confortáveis e livres de distrações. Sentem-se em uma posição relaxada, com as costas reitas e as mãos descansando em seu colo. Fechem os olhos suavemente e respirem profundamente. Inspirando lentamente pelo nariz e expirando suavemente pela boca. Enquanto inspiramos, visualizem como o inglês se torna uma ferramenta poderosa que abre portas em suas vidas. Imaginem todas as oportunidades que se apresentarão ao poderem se comunicar com pessoas de diferentes culturas e países. Sintam a motivação e a emoção fluindo através de vocês. Enquanto expiram, liberem quaisquer dúvidas ou medos que possam ter. Lembrem-se da questão em um caminho de crescimento e que cada pequeno passo que dá em seu aprendizado do inglês os aproxima cada vez mais de seu objetivo. Confiem em sua capacidade de aprender e crescer. Agora, repitam algumas afirmações motivacionais em suas mentes ou em voz alta. Ao aprender inglês, estou abrindo um mundo de possibilidades. A cada dia, meu inglês se torna mais fluente e confiante. O inglês me permite conectar-me com pessoas ao redor do mundo e expandir meus horizontes. Enquanto continuam a respirar profundamente, ouça uma música inspiradora e motivadora que acompanha esta meditação. Essa música foi especialmente projetada para impulsioná-las ao sucesso aprendizado do inglês. Sinta-me como a música o se enche de energia e determinação. Visualizem como o domínio do inglês transforma suas vidas. Imaginem conversas fluídas e seguras em inglês. Apresentações bem-sucedidas e novas oportunidades de trabalho e acadêmicas. Sinta-me como a confiança arraiza-se profundamente em suas eras, enquanto visualizam essas cenas. Enquanto a música continua a tocar, repitam suas afirmações motivacionais com paixão e convicção. Sinta-me como essas palavras se integram em seu ser. Eles impulsionam-me a alcançar o sucesso aprendizado do inglês. Permitam-se sentir o poder dessas palavras e comandam-se interior. Música 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 Quando estiverem prontos, Lentamente, dragam sua atenção de volta ao presente. Música 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 Abram os olhos e dediquem alguns momentos para agradecermos a si mesmos pelo tempo dedicado a esta meditação e pelo compromisso que fizeram com o seu aprendizado do inglês. Lembrem-se de que cada dia é uma nova oportunidade para aprender, crescer e transformar suas vidas por meio do inglês. Permitam-se fluir como processo. Vocês têm o poder de alcançar o sucesso e transformar suas vidas por meio do inglês. Namaste. 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 Namaste.